Olá, tudo bem? Meu nome é Renato Correia, eu sou professor de tempo parcial da gestão da UNA, unidade de Betim, e é com grande prazer que eu venho aqui hoje apresentar um pouco para vocês o projeto UNA Betim Consult, que é um dos projetos de extensão da área de gestão aqui da nossa unidade, do nosso município, e que eu tenho o prazer de já vir participando aí desde a sua criação há dois semestres atrás. Então o objetivo hoje é compartilhar um pouco do que é o nosso projeto e também dos resultados que nós estamos alcançando com essa nossa iniciativa ao longo dos semestres. Vou compartilhar com vocês agora a minha tela para ficar um pouco mais fácil o entendimento do projeto e dos seus resultados. Bom, nós temos aqui então uma pequena explicação rápida, objetiva, do que consiste o projeto UNA Betim Consult. Ele está sendo ofertado, como eu já havia citado em sua terceira edição, e o seu objetivo é fomentar o desenvolvimento de microempreendedores individuais, pequenas empresas e informais do município de Betim. Betim é um município que tem uma aptidão muito grande aí do setor industrial e também comercial, e com isso nós temos diversos pequenos comerciantes, pequenos empreendedores que necessitam de algum auxílio, de uma orientação na gestão dos seus negócios. Então o projeto ele atua exatamente com esses profissionais aí nos seguintes aspectos, no planejamento de negócios, no planejamento de marketing, na estruturação comercial, na gestão de processos, no treinamento de equipes e algumas outras frentes. O projeto ele conta com a participação de alunos em sua maioria dos cursos da área da gestão. Bom, nós podemos citar como os principais objetivos do nosso projeto a realização do levantamento das principais demandas dos empreendedores e a criação aí de uma matriz de SWOT do seu negócio, avaliando as oportunidades, as ameaças, suas forças, fraquezas, para que eles possam entender um pouco o seu próprio negócio e as oportunidades do mercado. Criar uma matriz de prioridade com a ferramenta boot, analisando a legalidade, urgência e tendência e, posteriormente, propor soluções adequadas ao negócio com orientação de professores, profissionais especialistas aí na condição do trabalho em conjunto com os alunos. E, por último, indicar parcerias para atendimento das demandas dos participantes do projeto. Como falado em parceria, o projeto ele ocorre e ele acontece em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município de Betim, a chamada SEADEC. E como é que se dá essa parceria? A Secretaria seleciona os empreendedores que participaram do projeto por meio de chamadas aí em jornais, blogs, portais. Posteriormente, selecionados eles são convidados para o ministro da consultoria, que será prestado pelos alunos sob a supervisão dos professores, obviamente. E qual a metodologia que nós utilizamos no nosso projeto? A divisão dos alunos em equipes de trabalho, baseado no perfil dos seus cursos, nas demandas também dos assistidos. Encontros presenciais com participantes para levantamento das demandas. Então, os alunos têm reuniões periódicas com os assistidos para levantar suas demandas e criar todos, utilizar todas aquelas ferramentas que nós citamos anteriormente. Reunições semanais para elaboração de relatório da análise do negócio, até nós chegarmos aí no desenvolvimento de propostas e elaboração de relatório final com diagnóstico do negócio e também indicação de parcerias para que o desenvolvimento realmente aconteça. Aqui um pouquinho da nossa equipe, desse semestre, são os nossos alunos aí dos cursos de administração, ciências contábeis e também dos tecnólogos da área da gestão. E é interessante a gente colocar umas percepções dos alunos, que são aqueles que estão no centro de tudo isso aí. O projeto Petim Consult está acrescentando bastante conhecimento para mim. Estou no primeiro período e poder contribuir com o projeto é uma ótima oportunidade para o meu crescimento, pois demanda grandes responsabilidades com as empresas envolvidas. Outro depoimento que nós tivemos também, eu acho muito bom termos o privilégio de participar de projetos de extensão e assim colocar em prática nossos conhecimentos adquiridos na área, desde cedo. Também podemos ter uma certa experiência já no início do curso. E por último aí, participar do ONU Petim Consult foi aprender com as dificuldades reais vividas por alguns empresários da nossa cidade, muito mais do que eu esperava de um projeto de extensão. Lembrando que o nosso projeto, ele tem o desafio de levar essa experiência para alunos que estão entrando nos seus cursos, são caloros, e também outros que já estão um pouco mais à frente aí no desenvolvimento do curso. Falando um pouco agora dos nossos resultados quantitativos, desde a primeira edição no projeto foram atendidos sete empreendedores dos seguintes segmentos, saúde e bem-estar 2, papelaria 1, consultoria técnica de máquinas industriais também, um microempreendedor, manutenção de motores elétricos 1, e nesse mês nós estamos atendendo um laboratório de análises clínicas e também uma gráfica, uma empresa que trabalha, que é uma gráfica que também produz brindes. 52 alunos já passaram pelo projeto, desde a sua primeira edição, e sete relatórios consultorias gerados e também entregues. Aí um pouco dos nossos resultados quantitativos. Depois, propostas de evolução. O que nós temos? Nós pensamos em abarcar mais parcerias na captação de empreendedores e empresas que necessitam muitos serviços do projeto. Dar continuidade e acompanhar as empresas após o termo do projeto para melhorar a análise qualitativa dos resultados, porque a gente faz um levantamento quantitativo, nós temos uma entrega final, mas a ideia agora é continuar acompanhando para que a gente consiga fazer uma avaliação quantitativa do impacto do projeto. Estabelecer parcerias com empresas da área de marketing e finanças para enriquecer o conhecimento e habilidades também dos nossos alunos. Como considerações finais, eu gostaria de deixar aqui que o projeto é um excelente laboratório, onde os alunos conseguem vivenciar na prática os desafios reais do mercado de trabalho. Conseguem notar a importância das parcerias entre entidades públicas e privadas, as dificuldades que se apresentam no desenvolvimento e condição de empreendimento, e principalmente desenvolver empatia e habilidades para resolver problemas. E aí eu encerro aqui com a fala do Léo Fará, que é o capitão do corpo de bombeiro, que conduziu todo o trabalho de resgate lá no desastre que nós tivemos, infelizmente, aí em Prumadinho, mas ele, numa palestra que fez para nós, deixou uma frase muito importante, que ele fala que quando o sonho dos outros depende de nós, não temos o direito de desistir. Então, é exatamente com esse intuito que eu apresento um pouco do projeto Unamente em Consult, e espero que vocês tenham entendido e gostado da nossa proposta. Obrigado. 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 Obrigado.